Um, dois, três, vai! Uma luz azul me guia Com a grandeza e os lampejos do farol E os recípes lá de cima E a visão dos perigos de chegar Angra dos Reis e Ipanema Iracema e Itamaracá Porto seguro, São Vicente Braços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri dor de sete males Na verdade eu não Uma luz azul me guia Com a grandeza e os lampejos do farol E os recípes lá de cima E a visão dos perigos de chegar Angra dos Reis e Ipanema Iracema e Itamaracá Porto seguro, São Vicente Braços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri dor de sete males Na verdade bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri dor de sete males Na verdade eu não Se me leva, eu vou Se me leva, eu vou Eu vou Ai, se me leva, eu vou Eu vou Se me leva, eu vou Eu vou Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum